Música Só salvi minha família Música A chumbina de lata Música 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 Rapaziada, ó, vou comprar uma moto, dá atenção, vou comprar uma moto, não sei se é uma start ou uma fan, fechou? Pra rifar pra vocês, fechou meus parceirinhos? Acompanha lá no Insta lá, quando eu comprar também vou postar aqui pra vocês família, vambora fi, qualquer lugar do Brasil pode participar. Retrovisar o que é grande hein mano? Tchau. E vocês? Estão correndo atrás de vocês, Trampinha? Vamos pra cima meus parceirinhos Ah, moleque! A gente lá está vivo e vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá O retrovisor aqui é muito grande, mano. Haha, moleque, chave, né? Olha a toca do Roy, fi. Olha a toca do Roy. 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 Sem marcha. Sem cortar embreagem. Reduzidas. Sem embreagem. Reduzidas sem embreagem. Olha a toca do Roy. Olha a toca do Roy. Olha o meu parceiro. Haha. Tchau, hein? Tem que dar uma volta lá longe agora. Bora. Não sabia que tava fechado aqui, mano. Olha a toca do Roy. 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 Nossa, vou ter que dar uma volta agora. Não acredito não, mano. Não acredito não. Não acredito não. Não acredito. Não acredito não. Não acredito não, mano. Olha a toca do Roy. Aqui está tek. Acho que vou fazer o que? Acho que vou voltar por aqui Nossa, vou ter que dar a maior volta do caramba Olha o Nibus vermelho, eu gosto de vermelho em tropa Olha o Nibus vermelho, eu gosto de vermelho, eu gosto de vermelho Ok Olha o Nibus vermelho Woohoo Olha o Nibus vermelho Ah meus parceirinhos Rapaziada, eu vou ficando por aqui Fechou? Deus abençoe todos vocês E nunca desistir do seu sonho Fechou? Todos vocês são capaz Basta querer, ter força de vontade E é macho Pai, macho que o mundo é seu Pai 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 Pai